Quando lembro de você, tão linda como a vida Não consigo esquecer nossas tardes de poesia Que o aroma me levava pra você Através do cheirinho gostoso do café Ai que saudade eu sinto daquela infância linda Das tardes encantada, respirando a inocência A alma cheia de desejo, deslumbrando a adolescência No cheiro gostoso do café Ai que saudade eu sinto daquelas tardes lindas O sol iluminando esse desejo que até hoje mora em mim Me levava pra você Através do cheirinho gostoso do café O café cheiroso da Ofélia Que só ela fazia Ai que saudade eu sinto da sua voz E do seu cheiro gostoso de menina As noites nas calçadas O vento e a melodia Enfeitando a alegria Da ingenuidade de um fulgor E as estrelas bordavam o céu Na estação do amor Não era triste nem louco Mas pra mim só existia você No ar um cheiro de amor A esticar meu paladar O cheiro gostoso do café É gostoso daquela flor Flor da espécie Ofélia Eu ali nas montanhas Nas montanhas do meu sonho De um futuro que eu sentia Nas minhas asas ligeiras Feito uma borboleta azul O céu sempre nos desenhando Aplaudindo a nossa alegria E os sonhos e as flores E o teu café Ai que saudade eu sinto Daquelas tardes lindas O sol iluminando esse desejo Que até hoje mora em mim Me levava pra você Através do cheirinho gostoso de café O café cheiroso da Ofélia Que só ela fazia Que só ela fazia Beijo Beijos